Já está solto o homem que foi preso ontem à noite pela polícia militar na Vila Formosa, em Franca, depois de ser acusado de agredir e ameaçar a namorada de apenas 15 anos. Durante a abordagem, o rapaz chegou a agredir até a polícia. Nós temos imagens dessa confusão. Como é que o cara vai solto um negócio desse? Eu tenho imagem aí? Vamos ver, vamos ver essa história aí. O Cássio Freires vem ao vivo atualizando esse caso, mas antes deixa eu mostrar um pouquinho dessa confusão toda do rapaz que acabou se envolvendo nessa confusão. O Cássio, o agressor não chegou a ficar nem 24 horas na cadeia. É isso mesmo, viu, Pagliani? Boa noite para você, boa semana também para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. O alvará de soltura, Pagliani, foi expedido há pouco pela justiça durante a audiência de custódia. Portanto, o agressor de 20 anos já está na rua. Quem está na rua também, Pagliani, é um jovem de 18 anos que se envolveu nessa ocorrência. Ele que jogou pedras na viatura da Polícia Militar na Vila Formosa, na região central aqui de Franca. Segundo o boletim de ocorrência, Pagliani, ontem à noite a PM foi acionada para ir até uma casa na rua Francisco Deucliciano Ribeiro, após uma adolescente de 15 anos alegar ter sido agredida e ameaçada de morte durante uma discussão com o namorado. Assim que percebeu a presença da polícia, Pagliani, o agressor ameaçou bater na vítima na frente dos policiais e um dos militares que tentou intervir na briga acabou sendo agredido pelo rapaz. Alterado, o homem ainda tentou resistir à prisão e os policiais só conseguiram algemá-lo com o uso de força física. Enquanto deixava a casa, a equipe ainda flagrou um adolescente de 18 anos que não tinha relação com o casal atirando pedras em um tijolo contra a viatura da PM. O carro ficou danificado e teve o farol quebrado pelo vândalo, que tinha passagem pela polícia. O jovem foi abordado e também sofreu lesões após resistir à prisão. Feridos, Pagliani, os policiais e os agressores passaram por atendimento médico no pronto-socorro municipal e mais tarde compareceram na central de polícia judiciária. O agressor vai responder em liberdade por violência doméstica, enquanto o rapaz de 18 anos responderá por dano contra o patrimônio público. A vítima não quis gravar a entrevista. Em contato com a nossa equipe, Armando, o agressor, disse que não procede às acusações da vítima no boletim de ocorrência e que o irmão teria agredido apenas verbalmente a garota, que acionou a polícia, mas com a chegada dos policiais mudou a versão. Por conta disso, o rapaz se exaltou e os dois discutiram na frente dos policiais, dando início às agressões. Disse ainda, Pagliani, que houve abuso de poder e que também foi agredida pelos policiais ao tentar separar a briga. Sobre essa declaração de abuso de poder, nós procuramos assessoria da polícia militar, mas até agora não obtivemos resposta. Viu, Pagliari? Obrigado pela informação. Eu só fico um pouco preocupado quando a gente dá uma notícia como essa. O rapaz parte para cima de alguém, vai, aí a polícia vai e tenta resolver, taca pedra na polícia, vai e tal. Aí causa uma confusão muito grande e não acontece nada. Não acontece nada. Quer dizer, sabe, está tudo errado, né? Esse sentimento de que eu posso fazer o que eu quiser não é bem por aí, né? Olha lá, agredir, ameaçar a namorada, 15 anos, gente. E aí depois é solto. Faça audiência de custódia, não, volta para casa. Vai lá, vai lá, você não fez nada de errado. Não fez nada de errado, gente? Aí eu pergunto, e se fosse com a filha de alguém aí, de algum juiz, de alguma coisa, ia ficar preso? Obrigado. Obrigado.